Na sua edição, vocês ganharam o terceiro lugar, não foi? Foi. Quanto foi o prêmio? Calma. 50 mil, não? É, acho que é 50 mil. É um milhão e meio o primeiro. 150 segundos. Ah, vamos conversar, né? Vamos conversar aí. Eu acho que tem que ser atualizado esse valor. Também, Boninho. Um milhão e meio hoje já não é a mesma coisa que um milhão e meio no passado. Há mil anos? Quanto tempo tá um milhão e meio? Bastante. Há muito tempo, gente. Há muitos anos. Não, mas a gente era um milhão, né? Depois aumentou pra um milhão e meio, não foi? Acho que foi. Foi. Eu acho que deveria aumentar. Não, mas olha aqui. Desde 2000, né? O... É, ó, nosso amigo... É, é isso mesmo. E o que? Você não lembra que vocês eram com... Um amigo da equipe de vocês trabalha lá com a gente. É, câmera 49. 49. Trabalha lá? Ele trabalha lá. Ele tava filmando... Pode falar essas coisas? Pode. Olha aqui. Ninguém vai saber que ele é ele. Tá. Ele tá filmando uma cena ontem. A gente não pode falar, é confidencial. Qual que é o nome dele? Não vou falar. Não sei o que é Almeida. A zoeira que me fez. Não sei o que é Almeida. Eu inventei. Tem chocolate no dente? Não. Olha aqui. Você não lembra que vocês fizeram com dinheiro? Amiga, não. Investiu? 25 mil? Não. Quem? 25 mil e 50? 25 mil e 25 mil. Era eu e meu pai, né, gata? Ah, aí vocês dividiram mesmo, né? Mas era muito dinheiro em 2018, 25 mil e 25 mil. Guarda aí. Guardou? Investiu? Você é muito... Você é, tipo, pão dura? Muito. Você investe? Sério? Muito. Eu sou pão dura também. Eu sou muito, 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 muito. Você é a Soriana? Eu invisto meu dinheiro inteiro. Não tem um centavo na minha conta. Eu também. Às vezes cai o cartão e eu esqueci de tirar o dinheiro. Aí aparece. Você está no cheque especial. Eu, calma, gente. Gente, vamos falar sobre isso que eu também estou querendo investir. Eu sou pão dura pra caralho. Onde vocês investem o dinheiro de vocês? Eu invisto na Rico e na XP. Rico? É da XP também. Mas é do Primo Rico essas coisas? Não. Não tem nada a ver? Não, não, não. Ah, tá. O que é Rico? Eu não conheço outro jeito. Rico é uma carteira de investimentos. De pessoas ricas? É um braço da XP, na verdade. Eles são... É porque é mais voltado pras pessoas jovens, sabe? É legal. Aí tem vários... Tem e-book, tem coisa de vídeo no YouTube pra você entender um pouco mais sobre investimentos e tal. É voltado pro público jovem mesmo. Mas tem alguém que te ajuda, te auxilia nisso? Ou você entende super? Dentro da plataforma você... Não. Eu... Tem de sério. Sendo porra nenhuma. Meu gerente fala comigo e fica assim... Pode fazer, pode. Faz o que você quiser. 2%. Tá bom. Eu não entendo nada, nada. Outro dia eu falei assim... Ai, Alberto... Alberto, beijo. Te amo. É meu gerente. Eu falei assim... Ai, Alberto, eu queria investir na Disney. Pra falar que quando eu for pra lá de novo que eu tenho uma porcentagem na empresa. Nossa, chique. Igual aquele cara que tem... Que entrou no Magazine Luiza. Aí ele falou assim... Tá, eu falei... Pode botar aí, tipo... Sei lá. Um pouquinho de reais. Na Disney. Só pra falar que eu sou sionista. Eu falei... Eu quero investir na Disney, na Apple, na Amazon. E se eles melhoram o aplicativo. Você investiu mesmo? Investiu. Dá pra investir, né? Nessas coisas. Sim, você investe na empresa. É, é. É bizarro isso. Você pode investir, tipo, mil reais, dois mil reais, entendeu? É, é. É. Obrigado.